Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O Pará fechou 2015 com índices negativos em relação ao número de empregos. O trabalho desenvolvido no Hospital Veterinário da Ufra. Moradores de Altamira sofrem com os efeitos das fortes chuvas. Dois casos de microcefalia relacionados ao vírus Zika foram confirmados no Pará. A vida de luta por direitos no cotidiano das missionárias da congregação Notre Dame e a história de solidariedade e superação que envolve a luta pela saúde do pequeno Arthur em Altamira. Hoje é quinta-feira, 10 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de economia. Em 2015 o comércio paraense fechou o ano com um número negativo de empregos formais. E a queda continua ainda este ano. É possível que haja uma estabilidade apenas no segundo semestre. Os números negativos se devem ao baixo consumo. Em 2015 o Brasil sentiu agravamento na economia. E todos os setores apresentaram recessões. O comércio aqui no Pará sente a crise desde dezembro de 2014. E o tempo não tem sido favorável. Nós perdemos muitos estabelecimentos comerciais em razão da diminuição do consumo. E com isso as vagas de trabalho que eram empregadas nessas lojas se encerraram. E juntou ainda agora nesse trimestre, no primeiro trimestre de 2016, onde o varejo demite historicamente aquelas pessoas que foram contratadas como temporárias no final do ano de 2015. Uma das principais causas dessa queda é o baixo consumo que se deve, entre outros fatores, ao desemprego, à renda comprometida do trabalhador, que gira em torno de 67% a 70% e ao medo de perder o emprego que muitas pessoas têm. As pessoas estão endividadas, as famílias estão endividadas. Algumas delas, além de endividadas, inadimplentes. Ou seja, não tem condição de empregar sua renda no consumo dos bens duráveis e semiduráveis. A inflação que cresceu muito nos últimos 12 meses, chegando para quase 11%. O dólar, que aumentou muito e está na faixa de R$ 4,00 e isso diminui a capacidade de consumo, porque boa parte dos produtos consumidos no mercado interno são importados. Então, esses fatores todos que levaram ao arrefecimento do consumo. E isso reflete no faturamento das empresas, que reflete nos postos de trabalho. Há uma perspectiva de estabilidade no setor de comércio apenas no segundo semestre deste ano, mas ainda com um número baixo de contratações. No setor varejo, nós trabalhamos com uma perspectiva de que depois, no segundo semestre de 2016, essa queda se estabilize num patamar bem abaixo do nível de emprego que nós tínhamos em 2014 e se comece uma recuperação lenta do consumo e, consequentemente, se volte a empregar. Uma solução para esta realidade é o investimento. Mas, diante de toda a crise, fica praticamente inviável. O investimento que é quem faz dentro da equação econômica para desenvolvimento, ele é feito pelos empresários e, hoje, a confiança na economia do país está baixa. Ou seja, não se tem novos investimentos, não se tem novas aberturas de elogios. Por quê? Porque o juro está alto e o retorno desse capital investido em relação às perspectivas de faturamento não são compatíveis, não compensa. E da parte do governo, tanto municipal, federal e estadual, porque a sua capacidade de investimento hoje está bastante reduzida, em fator de que a economia caiu como um todo e o recolhimento de tributos também diminuiu. Então, o governo perde a capacidade também de fazer investimento, que é maior. O que se está tentando e tem uma participação, tanto do empresariado quanto do governo, no caso municipal, estadual, no âmbito do nosso Estado, são parcerias público e privada. Se conseguisse fazer isso, a gente tem uma grande perspectiva de que voltemos a ter investimento no Estado e aí geração de emprego. E agora vamos falar de saúde. Dados da Secretaria de Estado de Saúde do Acre divulgados nesta quarta-feira mostram que os casos suspeitos de Zika vírus aumentaram 115% em uma semana. Segundo o Boletim Epidemiológico, as notificações subiram de 168 para 362 entre os dias 13 e 20 de fevereiro. Os registros são contabilizados desde novembro do ano passado e, de acordo com a Secretaria, dos 362 casos suspeitos, 359 estão sob investigação. Criado desde 1974, o Hospital Veterinário da UFRA atende animais de famílias com baixa renda que moram na região metropolitana de Belém. São atendidos cerca de 15 mil animais por ano. Todos os serviços são realizados dentro das limitações do hospital, mas tudo é feito a baixo custo para garantir a saúde dos animais. Nossa equipe de reportagem foi conhecer um pouco da história deste lugar. O Hospital Veterinário Mário Dias Teixeira faz parte da Universidade Federal Rural da Amazônia e realiza atendimentos aos animais encaminhados pela comunidade. O público-alvo são famílias com renda até um salário e meio. Nós realizamos recentemente uma pesquisa e nós verificamos que praticamente 50% dos nossos clientes fazem parte da população que tem uma renda familiar de até um salário mínimo e meio. Então, a gente está conseguindo realmente atender essa população mais carente. Inicialmente, o hospital foi fundado para atender a demanda do curso de medicina veterinária e até hoje ele funciona como hospital escola. O hospital foi criado com o intuito de promover a capacitação dos médicos veterinários formados na UFRA. Ou seja, seria uma opção de obter o conhecimento no atendimento prático mesmo, na diversidade de casos que aparecem e que chegam até o hospital para serem atendidos. O hospital cresceu muito também em função dos seus atendimentos e hoje nós já oferecemos também o curso de residência e medicina veterinária, que já são médicos veterinários formados e que fazem boa parte desse atendimento aqui dentro do hospital com o auxílio, lógico, dos tutores e dos preceptores, que seriam os professores e os médicos veterinários lotados na UFRA. A média de mil atendimentos por mês no hospital veterinário da UFRA. Aqui são realizados vários tipos de serviços, com animais domésticos e selvagens. O OVET presta um serviço à comunidade de consultas, cirurgias, exames de sangue, raio-x, ultrassonografia. E nós também, no momento, estamos desenvolvendo uma pesquisa aqui no hospital com células-tronco para animais paraplégicos, vítimas tanto de traumas quanto animais com sequelados de sinomose, que é uma doença que afeta o sistema nervoso, levando à paralisia desse animal também. Um outro serviço realizado e que é considerado o carro-chefe do hospital veterinário é o Vida Digna. O projeto Vida Digna é um projeto da instituição UFRA. Ele visa o controle populacional de cães e gatos, de pessoas de baixa renda. Os animais que participam do projeto para cirurgia, a partir de seis meses até seis anos incompletos. Animais sem raça, definidos, vira latinhas. Então, o projeto, o protocolo é um cadastro. O proprietário vem e faz um cadastro prévio. E a gente solicita, em troca da castração com o hemograma do animal, uma doação de sangue no hemopa, como uma contrapartida a essa gratuidade do projeto. Algumas doenças são transmitidas do animal para o ser humano. E para evitar esses problemas de saúde, o hospital também conta com um consultório de prevenção de doenças infecciosas e parasitárias. O nosso ambulatório de prevenção de infecciosas, ele é uma parte do hospital veterinário em que a gente trabalha principalmente com as principais doenças, prevenção de doenças de animais, de cão e gato. O animal ser atendido aqui no nosso ambulatório, ele é examinado, feito toda a avaliação se ele pode ou não receber vacinas. O acesso à consulta para essa prevenção, ela é gratuita. Qualquer pessoa com animal pode chegar até aqui no nosso ambulatório, em direto ambulatório, esse animal vai ser examinado. E se ele for possível realizar vacinas, vai ser realizada vacina. Porém, a vacina tem um valor, em geral, de 40 reais a dose dessa vacina. O que o senhor orienta para quem tem algum animal em casa? O ideal é sempre que você tenha um animal em casa, é ter todos os cuidados possíveis com alimentação e com prevenção de doenças. Então, se você não tem conhecimento, é interessante procurar um médico veterinário para que essa orientação seja dada. Muitos proprietários trazem seus animais para se consultar ou realizar tratamentos no hospital veterinário. Para eles, o resultado é satisfatório. Eles cuidam dos cachorros que estão sendo maltratados na rua. Então, tem o seguinte, a cirurgia que façam, às vezes, gratuita. Bom atendimento que eles têm aqui e o bom cuidado que tem com os animais também. Olha, eu acho ele bom. Por quê? Porque tem tudo aqui e as condições de pagar também dá para pagar. Por isso que eu vim aqui, porque eu gosto também do tratamento deles. E eles socorreram. Moradores de Moju, no Nordeste do Pará, fizeram um protesto ontem pelas ruas da cidade. Eles denunciam a insegurança e a violência no município. Na semana passada, por exemplo, um estudante foi assassinado durante uma tentativa de assalto. Segundo familiares, a vítima era autista e estava no coreto da praça da cidade quando foi abordado pelo criminoso. No último dia 4, a agência do Bampará foi invadida por um grupo de assaltantes. Clientes e pessoas que passavam pelo local foram feitos reféns. Um abaixo assinado foi entregue no fórum do município. Entre os pedidos estão a designação de um juiz efetivo para a comarca, além da criação de duas varas cíveis e o aumento do efetivo das polícias militar e civil. De acordo com um balanço realizado pela Coordenação e Controle de Enfrentamento à Microcefalia, a Mobilização Nacional de Combate ao Aedes aegypti já alcançou cerca de 70% das residências em todo o estado do Pará. Os dados foram divulgados esta semana e apontam que 1.336.476 imóveis de 137 municípios paraenses foram percorridos pela equipe de agentes de saúde e militares das Forças Armadas entre os dois primeiros meses do ano. Os agentes foram em busca de criadouros do mosquito e também levaram orientação à população sobre medidas de prevenção. De acordo com o balanço, 327.700 domicílios do estado estavam fechados ou recusaram a vistoria. As visitas nos meses de janeiro e fevereiro contaram com a presença diária de cerca de 266 mil agentes comunitários de saúde e 46 mil agentes de controle de endemias e também com o apoio de militares das Forças Armadas. E agora vamos falar sobre o inverno amazônico. A chuva forte da última segunda-feira castigou os moradores dos bairros Independente 1 e 2 em Altamira. O sistema de bombeamento implantado pela Norte Energia não conseguiu escoar o volume das águas. Cerca de 446 famílias tiveram os prejuízos da invasão das águas em suas casas. Elas ainda aguardam o remanejamento acordado com a Norte Energia. Nem a capa protegeu a moradora da chuva que caiu em Altamira na manhã de ontem. Nos bairros Independente 1 e 2, a situação que já é recorrente se agravou ainda mais pelo volume hídrico. Ruas inteiras foram engolidas pela chuva e despertou a revolta de quem enfrenta o problema há anos. Eu estou aqui na rua Raimundo Alves, no Independente 2. Os moradores alegam que o sistema de bombeamento da Norte Energia não comporta o volume de água que cai da chuva. Elane é moradora do Independente 2 há 20 anos e participa do movimento de moradores. De acordo com a reunião pública feita em janeiro, a Norte Energia estipulou data para 1º de março, o início das negociações e transferências das 447 famílias cadastradas após decisão do IBAMA. Mas até hoje os moradores aguardam o remanejamento. A Norte Energia sabe que o sistema de drenagem que ela implantou aqui é falho. É um sistema falho, é um sistema que não dá conta de escoar a água da lagoa. E aí ficam enviando carro-pipa para ajudar essa bomba a retirar essa água. Não tem dado conta. E o que está acontecendo? A lagoa transbordou, todos os moradores tiveram a sua casa invadida pela água. Já fomos cadastrados, estamos esperando o período de negociação que ia começar no dia 1º. Hoje é dia 7. A empresa não deu nenhum sinal. E aí eu quero perguntar à empresa Norte Energia se eles vão esperar algum morador morrer aqui afogado até eles iniciarem esse processo de negociação. O que eles estão esperando? Porque eles sabem, eles são conscientes de que o sistema de drenagem deles é um sistema falho. Aqui a situação se agrava. Nesse mercadinho, o dono teve que colocar o freezer em cima de um suporte para evitar a água. Já chegou a lagar, mas dessa altura não. É a primeira vez? É a primeira vez. Faz pouco tempo que eu moro aqui, dois anos só. E agora, com essa situação, mercadinho debaixo d'água? É um jeito de ficar parado, fechar e esperar a água baixar. Teve prejuízo de quanto, mais ou menos? Fora um freezer, uma geladeira, outras besteirinhas a mais. Sem contar que impacta diretamente o teu negócio? Isso. Vou ter que ficar parado. Neste local, a água chegou a níveis tão altos que o veículo ficou assim. Embaixo d'água. Este morador tentou salvar a moto da enchente. Já este muro não suportou a pressão exercida pela água e desabou. Em segundos, esta propriedade que fica na esquina da rua Raimundo Correia, com Raimundo Alves, foi invadida pela água, lixo e esgoto. Acabou tudo. A gente já não tem nada. Minha mãe é doente. Não pode passar raiva, não pode passar nervoso. E agora? Como é que está a situação da casa? Está difícil agora. Acabou tudo. Até o anjo foi para dentro da água. As coisas que o dia dela comer, foi tudo dentro da água. A gente vai fazer o quê? Sem nada. É difícil, minha irmã. É difícil. É difícil. E o prejuízo? É grande. Quem vai dar? Quem vai dar? O colchão para ela dormir, o rancho para ela comer, que ela reserve a aposentadoria para comprar todo mês. Perdeu tudo? Tudo. Está tudo dentro da água. Foi de água. A água entrou ligeira demais. Não deu tempo de tirar nada. Nem a geladeira. Está tudo no fundo. A mesma situação foi compartilhada por este morador na rua Pedro Henrique, no Independente 1. Segundo o corretor de imóveis, esta foi a primeira vez que encheu sua casa em dois anos de habitação. Há algum tempo atrás não alagava, mas de certo tempo para cá, eu não sei, a água ficou represada em algum lugar. E quando entra de uma vez, porque costuma chover muito, mas não alaga sempre. Mas agora foi rápido, alagou. Não sei como, mas a água invadiu a casa e alagou rapidão. Quanto tempo mais ou menos demorou para tomar toda a casa a água? Eu acho que foi em cinco minutos. Cinco minutos. Foi questão rápida. Eu tirei o carro para fora, tirei... Só ficou as motos e subimos geladeira, subimos colchão, roupa, tudo... Botemos em cima de algo para a gente não perder totalmente. Até o sistema de bobeamento da Norte Energia ficou submerso. Na rua Raimundo Corrêa, o cenário era este. Rua Lagada e casas debaixo d'água. Na rua Professora Beliza de Castro, o nível da água surpreendeu até para quem mora aqui. A água ultrapassou limites nunca antes vistos pelos moradores, que tiveram que usar uma canoa para chegar em casa. Para salvar a moto, este morador recorreu à embarcação. A água da chuva cobriu as palafitas, expondo lixo e esgoto. E a Norte Energia informou que as negociações com os moradores iniciarão ainda este mês. A situação de cada família será analisada conforme os critérios do projeto básico ambiental. A empresa disse que recebeu uma comissão de moradores e que as negociações seguem dentro do prazo. Em relação aos transtornos causados pela chuva, a empresa afirmou que vai dar apoio aos órgãos de defesa civil do município, responsáveis pela assistência e amparo aos moradores do referido bairro. Sobre o bairro Independente 1, a Norte Energia disse que o reservatório da usina não tem influência em cotas acima de 100 metros cúbicos. E você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém, na capital paraense, a previsão é de tempo nublado com pancadas de chuvas e trovoadas. A temperatura mínima chega a 23 graus com a máxima de 31. No município de Tucuruí, região sudeste do Pará, o tempo fica encoberto com possibilidades de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 25 graus e a máxima aos 30. E na cidade de Parintins, no Amazonas, a previsão é de tempo fechado com chuvas e trovoadas. A temperatura mínima chega a 24 graus com a máxima de 29. E você pode ajudar na produção do Nazaré Notícias. É só enviar sugestão de reportagens ou de entrevistas para cá, para a produção, para o nosso WhatsApp 988023444 e assim fazer parte da produção do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, dois casos de microcefalia relacionados ao vírus Zika foram confirmados no Pará. A vida de luta por direitos no cotidiano das missionárias da congregação Notre Dame. E a história de solidariedade e superação que envolve a luta pela saúde do pequeno Arthur em Altamira. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre saúde. Dois casos de microcefalia relacionados ao vírus da Zika foram confirmados no Pará. E de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, divulgado nesta quarta-feira, outros 17 casos de microcefalia no Estado estão sendo investigados para averiguar se há relação com o Zika vírus. Carolina Guimarães tem mais informações. O primeiro caso de microcefalia associado ao Zika vírus foi registrado no Estado, aqui em Belém, confirmado pela Secretaria Municipal de Saúde. A doença foi detectada em uma criança de dois meses de idade no bairro do Tapanã. Após exames, foi confirmado que a mãe foi contaminada quando ainda estava grávida. Outros casos de microcefalia associada ao Zika vírus estão sendo analisados. 18 destes já foram descartados. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Nesta sexta-feira, dia 11, a Arquidiocese de Belém promove o Dia do Voluntário em preparação para o Congresso Eucarístico Nacional 2016, que vai acontecer de 15 a 21 de agosto. Tamela Almeida conversou com o secretário-executivo do Congresso, que falou sobre o Dia do Voluntariado. Marcos, para falar um pouco mais sobre a programação do Dia do Voluntariado, que acontece nesta sexta-feira, dia 11, está aqui ao meu lado o Padre Roberto Cavalli, que é o secretário-executivo do Congresso Eucarístico Nacional 2016. Obrigada, Padre, por conversar conosco. Para a gente começar, qual é a importância de estar fazendo um evento como este em preparação ao Congresso? Nós estamos nos aproximando desta bela festa que será o Congresso Eucarístico Nacional, mais uma vez em Belém. Então, este é o momento de nós enfatizarmos a toda a nossa população da arquidiocese e de onde chega a nossa TV Nazaré, para lembrar da importância de vivermos bem este Congresso Eucarístico Nacional. E assim tomarmos pé do que está acontecendo, do que virá, e para nos programarmos também, para termos uma boa participação. Agora, Padre, os voluntários, eles terão uma participação bem especial na realização do Congresso Eucarístico? É muito importante a presença do voluntário. Nós teremos várias frentes onde, sem essas pessoas, seria difícil alcançar o objetivo de realizar um evento deste porte. Belém tem esta graça de receber este evento muito importante, tanto para a Igreja do Brasil, como para a cidade de Belém. Então, nós queremos nos preparar bem, na acolhida, preparando os locais, para que possamos viver bem este momento tão importante para a nossa Igreja. Agora, a Fundação Nazaré de Comunicação, ela recebe um evento especial nesta sexta, que é o dia do voluntariado. Eu queria que o senhor falasse o que vai ter, qual é a programação desta sexta-feira? Será um dia intenso para que nós possamos viver realmente esta alegria da proximidade do Congresso Eucarístico. Então, iniciará às sete horas da manhã, com uma missa presidida por Dom Irineu, na Basílica Santuário, transmitida pela TV Nazaré. Depois, iremos para o estúdio da TV, onde teremos uma vasta programação, com palestras de padres da nossa arquidiocese, com o Ministério de Música animando o dia todo, e informativos sobre o Congresso. Junto com isso, nós teremos também, durante todo o dia, as novas comunidades, atendendo o telefonema para tirar dúvidas, para fazer inscrições, na nossa TV Nazaré, lá no centro da Cúria Metropolitana de Belém. E, depois, às três horas da tarde, o senhor arcebispo irá presidir uma missa, lá na Capela da Fundação Nazaré, e encerrando às 18 horas com a missa na Basílica Santuário. Agora, padre, o senhor, fazendo parte da programação, o que vocês esperam desse dia? A esperança é conscientizar as pessoas, sabendo que nós necessitamos de voluntários, do menor trabalho, ali na recepção, por exemplo, no aeroporto, na rodoviária, das pessoas que irão chegar. Precisamos também das pessoas que vão nos auxiliar, colocando a sua casa à disposição, na hospedagem solidária, e também conscientizando as pessoas de se inscreverem para fazerem parte do Congresso Eucarístico Nacional. Agora, como será a participação de voluntários? Vão poder participar dessa programação? Como é que faz? É, pode ir até a TV Nazaré, né? Onde nós estaremos lá no estúdio toda a programação e também na ligação. Você pode ligar, é 4006-9211, você liga, tirar as dúvidas, fazer sua inscrição. Muitas pessoas têm dúvida de algumas coisas. Então, é o momento de nós esclarecermos e fazermos com que as pessoas possam entender ainda mais o que é este evento que é o Congresso Eucarístico Nacional. Explicar-se para quem está assistindo a gente como é que faz esse processo de inscrição para ser voluntário. Você pode ir no site do Congresso Eucarístico, que é www.cen2016.com.br. Nós já temos o aplicativo Android também do Congresso. Ou então você pode, nesse dia, ligar ou procurar nosso escritório do Congresso Eucarístico, que fica na Cúria Metropolitana, e ir lá se inscrever e fazer, então, esta opção. Em ajudar, colocando-se a serviço disponível para este evento do Congresso Eucarístico. Então, eu queria que o senhor fizesse um convite para os voluntários participarem deste dia especial lá na Fundação Nazaré. Nós convidamos a todos, os que queiram doar um pouco do seu tempo, para ajudar neste evento, qual é o Congresso Eucarístico Nacional, para você fazer parte. É muito bonito quando nós encontramos pessoas e dizem assim, eu participei do Congresso Eucarístico de 53. Então, você terá a oportunidade, depois de falar, eu participei do 17º Congresso Eucarístico em 2016, em Belém. Tá certo. Obrigada, padre, pelas suas informações. Então, fica aí uma dica de programação bem legal para esta sexta-feira, para quem deseja participar do Congresso Eucarístico Nacional 2016. Marcos, é com você. Estão abertas as inscrições para o 3º Festival de Música Popular da Universidade do Estado do Pará. O festival é uma realização do Núcleo de Arte e Cultura e é aberto à comunidade externa. As inscrições seguem até o dia 27 deste mês. Carolina Guimarães tem mais informações. O objetivo do festival é incentivar a produção artística local, dando oportunidade principalmente aos compositores e intérpretes oriundos da Universidade do Estado do Pará. Os interessados em participar podem se inscrever com até duas músicas completas, originais e sem plágio, tanto na letra quanto na melodia. Para mais informações, basta acessar o site da Universidade, que é www.epa.br. As inscrições seguem até o dia 27 de março. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O governo federal anunciou ontem o número de vagas que serão ofertadas para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e a Emprego deste ano. Serão 2 milhões de vagas para os cursos técnicos e profissionalizantes. Os cursos de qualificação serão realizados nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no Sistema S, onde estão incluídos o Senai, Senac, Senar, Senat e Sebrae, além de serem ofertados também em escolas estaduais e municipais. Do total de vagas oferecidas, 372 mil serão para cursos técnicos e 1 milhão e 627 para cursos de qualificação profissional. O Pronatec 2016 traz ainda o fortalecimento do Pronatec EJA, voltado para jovens e adultos que tiveram os estudos interrompidos, e o ePronatec, que permite que as pessoas envolvidas no programa possam estudar em qualquer momento e lugar por meio de plataformas digitais. Podem participar do programa estudantes do Ensino Médio da Rede Pública, trabalhadores, beneficiários dos programas federais e estudantes que já tenham concluído o Ensino Médio em escola pública ou em instituições privadas como bolsistas integrais. As inscrições podem ser feitas onde os cursos serão oferecidos ou através do endereço pronatec.mec.gov.br. Nesta semana estamos exibindo aqui no Nazaré Notícias matérias especiais falando sobre as mulheres e as diferentes funções que a exercem na sociedade. Hoje nossa reportagem especial é sobre as religiosas da congregação de Notre Dame, mulheres atuantes que lutam pela garantia de direitos humanos. A casa é muito simples, como é simples o bairro onde residem e as próprias mulheres pertencentes à congregação. As irmãs de Notre Dame surgiram na França em plena Revolução, quando as mulheres eram conhecidas apenas por sua função maternal e passiva. A nossa congregação nasceu durante o período da Revolução Francesa em que moças e meninas não tiveram direito a uma educação, pelo menos os pobres, os nobres só dentro de casa. Então toda a orientação da congregação na época foi para a educação de meninas pobres. A congregação das irmãs de Notre Dame existe há 212 anos. Nasceu da luta e na luta permanece, nem sempre de forma visível. Exemplo disso é a irmã Dorothy Steng, filha da congregação, lembrada todos os anos pela forma brutal como morreu, mas exemplo de vida dedicada por amor ao próximo. Nossa irmã Dorothy foi sempre muito fiel à sua vocação como cristã e como religiosa, como irmã de Notre Dame. Serviu nos Estados Unidos, os mais pobres, veio para o Brasil, continuou servindo, ajudou a estabelecer sindicatos no meio dos labradores, veio inúmeras vezes a Belém com labradores para ir no Ibama, no Ingra, na Polícia Federal, onde precisava ir para reconhecimento dos seus direitos, ensinando eles como fazer isso por si só, eles também fazendo sim, elas precisavam ir, lutam incansavelmente. As religiosas estão na base da igreja, são o sustento de atividades pastorais, da evangelização e da garantia de direitos. E apesar de todo esse trabalho, são em muitos momentos invisíveis. A igreja no Brasil, direi no mundo também, é mais feminino que masculino, no entanto, só o masculino está no clero e aparece por isso, porque eles estão nesses lugares oficiais. Porém, nós mulheres, leigos e religiosos, estamos fazendo o trabalho de base, fazendo o que Jesus faz e como no tempo de Jesus se lembra, que São Marcos coloca as mulheres como modelo de discípulo, porque diz assim, tinha um grupo de mulheres que seguiram Jesus, serviram Jesus e subiram até o Calvário com Jesus. Então, seguir, subir, servir e subir. Esse é o discípulo e as mulheres que fazem isso e até hoje nós estamos fazendo. E ninguém está olhando para ser visto, não precisa ser visto, é importante que o povo saiba que estamos com eles. A juventude é uma das grandes prioridades da congregação. Não à toa, elas se dedicam com afinco a essa parcela da população. Os jovens hoje estão tendo a sua própria posição, autonomia, estão tomando a frente dessas questões sociais, estão indo às lutas, no meio das ruas, gritando por essas questões, querendo seus direitos. Se os jovens são atingidos, seja pela violência física, o tráfico ou qualquer outra ferida social, elas sofrem. A gente faz um trabalho, labuta com eles, tenta resgatar, buscar ele de todas as maneiras. Então, quando eu me sinto, deparo com uma violência, com um jovem morto, eu me questiono realmente, onde foi que eu errei com esse jovem que eu não pude resgatá-lo, que eu não pude devolver a dignidade dele, porque é isso que eles perdem, a dignidade, quando se vê, se perde para o traficante. Eu me pergunto, como foi que eu perdi esse jovem para o traficante, para a sociedade, para a violência? Outra prioridade está relacionada ao tráfico de pessoas, realidade muito presente em nosso estado e que afeta milhares de famílias em todo o mundo. Nosso trabalho com a rede Um Grito pela Vida é um compromisso dos religiosos, nasceu da vida religiosa, e nosso compromisso é a prevenção ao tráfico de pessoas, que acontece muito aqui no estado do Pará. E a gente desenvolve o trabalho nas periferias aqui de Belém, porque é de lá que as mulheres estão sendo levadas para o Suriname, Goiânia Francesa e outros países. Então, o nosso trabalho é sensibilizar, fazer a prevenção, denunciar se a gente se deparar com casos. Os riscos de trabalhos assim são muitos, porque mexem com o mercado perigoso e bastante lucrativo. Mas elas se dedicam e chegam a lugares que estão há tempos abandonados. A CNBB Norte 2 assumiu esse projeto missionário, faz dois anos agora, e tem no momento quatro missionários lá, duas leigas, pessoas simples daqui de Belém do Pará mesmo, da Pastoral da Criança e da Pastoral da Juventude, e duas irmãs, que vieram de Ceará e aqui de Belém também. Essas quatro mulheres estão morando no município de Voipoque, que fica fronteira com Goiânia Francesa e Suriname. Então, é uma missão super importante, está aberta para quem quer se doar para isso. É uma maneira de ajudar as pessoas, em primeiro lugar, sair da invisibilidade, buscar seus direitos, e quem não tem direitos, achar um conforto, e saber que alguém se importa com eles. Então, nós, irmãs de Notre Dame, queremos dizer para todos, a missão está aberta para todos, homens, mulheres, jovens, venha, Deus tem um plano para você, quer que você seja missionário, diga sim. Você vai conhecer agora a história de um garotinho que tem sensibilizado pessoas de vários lugares do país e até mesmo de fora do Brasil. Arthur, de apenas quatro anos, está seis meses internado no Hospital Regional Público da Transamazônica. Depois de cair de uma rede, ele teve uma lesão entre duas vértebras da coluna e, desde então, tem contado com o apoio e carinho de familiares que esperam por uma resposta do Estado em relação ao tratamento e reabilitação dele, que inicialmente custarão mais de 960 mil reais. O sorriso no rosto do pequeno Arthur já ganhou milhares de seguidores na internet. São pessoas de várias partes do país que têm se sensibilizado com o estado de saúde do garotinho de quatro anos, internado aqui no Hospital Regional Público da Transamazônica. O início dessa luta de superação e espera pela resposta do Estado começou seis meses atrás. Arthur estava na casa dos avós no dia do acidente. Ele se balançava na rede quando caiu em cima de um colchão. O peso do corpo se concentrou na região do pescoço, fazendo com que a primeira e a segunda vértebra da coluna se chocassem. 40 minutos depois, Arthur começou a perder os movimentos do corpo. O Arthur, logo depois da queda, brincou, andou, conversou. Mamou, só que uns 40 minutos depois ele começou a perder força nas mãos. E aí levamos imediatamente para o hospital depois disso. E ele gradativamente, durante toda aquela noite, ele foi perdendo tudo. Os movimentos das mãos, das pernas. E por último de manhã ele perdeu a capacidade de respirar e teve que ser entubado. E a gente não podia trazer à noite porque ele só tinha que vir de transporte aéreo. Então tivemos que trazer no outro dia por aeronave, ele veio de avião. Mas já chegou aqui totalmente imóvel. A vida dos pais de Arthur se transformou completamente. Catiane e Ademilson, funcionários públicos no município de Uruará, tiveram que se mudar para Altamira. A dedicação ao filho é integral e exige atenção, já que Arthur hoje está tetraplégico e não consegue respirar sem aparelhos. A gente vive hoje num kitnet doado pelo senhor aqui de Altamira, o senhor Carvalho, nos doou esse local para a gente morar. E desde então a gente tem se revezado. No momento que eu estou com ele, a Catiane, a minha esposa está descansando. E a gente só se vê no momento da troca do plantão, que aí ela sai para descansar e eu retorno para ficar com ele. E essa é a vida que a gente está tendo nesses últimos mais de seis meses. Para fazer o exame que diagnosticou com mais precisão o estado de saúde de Arthur, foi necessário trazer uma máquina do Hospital Regional de Santarém. O pedido foi feito pelo próprio pai que foi a Santarém. O médico da capital paraense que veio a Altamira para examinar o pequeno Arthur e verificar se ele estava apto a receber o implante de um marca-passo diafragmático, comprovou a aptidão. O aparelho, que só existe nos Estados Unidos, ajudará o garoto a respirar fora da UTI. O problema é que tudo isso custa R$ 964 mil e somente quatro médicos no Brasil estão aptos a fazer o procedimento. A esperança agora é que ele volte a respirar. A primeira coisa que a gente quer agora é que ele volte a respirar sem precisar daquele aparelho, que ele fica preso ali naquela parede ali. Hoje, Arthur é acompanhado por quatro pediatras e neurologistas de Belém que atendem em regime de alternância. Preocupado com a situação da criança, acamada há seis meses, o hospital presenteou o menino com a visita do super-herói preferido dele. Neste dia, houve emoção, guloseimas e reversão de um quadro de tristeza do pequeno pelo longo tempo de internação. De vez em quando, o menino também é levado para um passeio pelo pátio do hospital. O contato da família com outros pais que vivem a mesma história tem ajudado Ademilson e Catiane na superação. Hoje eu consegui o contato do pai da primeira criança que teve esse implante em toda a América do Sul. Ele nos orientou, a equipe técnica de advogados que fazem o processo. Então a gente está num momento de ambientação, de entendimento ainda do que a gente vai fazer. Arthur mudou a rotina do hospital. Conversador e muito alegre, ganhou o coração da equipe médica. Amigos e familiares se sensibilizaram com o caso e começaram com a mobilização através de redes sociais. Vídeos e fotos com a hashtag Somos Todos Arthur, de pessoas de várias partes do Brasil e até de fora do país, tem tornado a história conhecida, com o objetivo de pressionar o Estado a dar uma resposta sobre o caso do garoto. Somente quando nós percebemos que o hospital tinha feito tudo o que ele podia e que ele tinha se batido com as próprias limitações burocráticas dele, foi que nós demos o primeiro passo em direção a levar esse caso para fora do conhecimento do grupo. Nós só iniciamos essa campanha para que a gente gerasse uma certa pressão no Estado para que ele não venha ou que venha a pensar duas vezes antes de negar o primeiro procedimento necessário que o Arthur precisa. A campanha tem arrecadado recursos para o tratamento e reabilitação, que continuará após o implante do marca passo. A contribuição pode ser feita através desta conta que está aparecendo no seu vídeo. Já lançamos uma campanha agora para receber doações. Quando o Admilson, nesse momento, entrou em contato com o pai da primeira criança que passou por esse procedimento, ele nos indicou todas as necessidades que o Arthur vai ter daqui para frente. O que nós viemos pedir aqui é que realmente a sociedade nos dê a mão e que a gente possa lutar não só pelo Arthur, mas por todas as outras crianças e pacientes que esse hospital venha a receber e que precise de uma orientação maior. Mas o Arthur é isso, ele sempre foi isso. O Arthur, ele sempre foi a criança mais especial do mundo. Sempre me senti honrado de ser pai dele. E eu dizia para a Catiane, esse menino veio assim de Deus para a gente de uma forma porque ele sempre foi diferente. Ele nunca nos deu trabalho. Ele sempre foi uma criança especial, sempre na nossa vida, sempre. E nunca vai deixar de ser. Então o Arthur sempre, agora ainda mais que ele está sendo, ele nos dá essa força, o Arthur. Então agradecer a ele especial. Porque ele nos ensina muito, ensina muitas pessoas. Pela força que ele dá para a gente, entendeu? Porque ele passa para a gente, é uma coisa assim que, dele superar essas expectações dos médicos, dele superar tudo isso que às vezes vem para ele e ele consegue jogar isso para a gente como uma força que a gente tem que estar de pé para ajudar ele. Então agradecer, além de todo mundo, agradecer também a ele por estar ali, né? Sempre firme nos esperando. E os pais do Arthur criaram uma página no Facebook com o nome dele. A ideia é que os visitantes compartilhem a história e façam postagens. E aos interessados em ajudar financeiramente, o número da conta bancária também está disponível na página. Os recursos desta campanha não são para a cirurgia, mas para o tratamento posterior à cirurgia, já que a criança precisará de reabilitação avançada, que só existe em outros estados do país. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o WhatsApp 98802-3444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundaçaonazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho